Tá, vamos lá, vamos lá Fecha Eles pararam de correr Eu consegui, deu certo Deus, eu sou muito gênio, eu sou muito esperto Olha só, olha só os amiguinhos aqui Consegui bugar eles ali na porta Eles são simplesmente de boaça ali do lado Que estranho, esse jogo é muito bugado, cara E tá bom Mas ele tem muitos bugs, cara, caramba Paralela beleza que é o Ender com mais um vídeo pra vocês Mais um vídeo de FNAF Security Breach No último vídeo nós encontramos esses bichos feios do caramba Que tentaram me matar Não, o que tentaram me matar foi a lua Esse bicho aqui é engraçado até, ele gritando Que nem uma ambulância pra poder, a segurança Vim me salvar Também descobrimos que o Freddy pode ser chamado Loucamente, olha ele vem correndo até nós Quando tá no Freddy, o Freddy é nosso amigão Então é, esse aqui é o segundo episódio da série de Security Breach E vamos lá pra ver o que a gente tem que fazer agora Missões Escape da creche, ok O que eu tenho que fazer agora? Eu não sei, eu vou continuar andando Interessante O jogo tá bonito e tá bacana Pena que eu tô rodando ele no médio ou no low Então talvez algumas coisas tenham meio estranhas Então, é O meu jogo, o PC provavelmente rodaria Talvez no alto Só que esse jogo tá com um problema de desempenho E de otimização E eu também vi nos canais De outras pessoas jogando gringo E também dos outros E tá meio travado, cara Tá meio com o pessoal gamer Tá Eu posso entrar os elevadores Ok Vamos pela direita, cara Vamos Gregor, eu identifiquei duas saídas possíveis A doca de recarga principal Que fica embaixo da praça de alimentação No primeiro andar Há também uma saída de incêndio No balcão de prêmios No terceiro andar Confira seu Fast Watch Vou mandar dois locais No seu Fast Mapa Meu Fast Mapa Tem zero Fast Mapa Aqui, cara Fast Mapa Tá mais pra Peraí, deixa ele falar pra eu poder falar, cara Fast Mapa Tá mais pra me faz um mapa Porque eu não tenho nenhum Vamos embora Quem gostou, mano Deixa o gostei e comenta Quem gostou, respira na realidade Também pode ser deixar o gostei e comenta Vamos lá, Freddy O unicato pega, pega no elevador Um Freddy Freddy Não Freddy, não Ah, acho que eu buguei o Freddy Acho que eu buguei Não Freddy, não, Freddy Isso é um problema Porque quer dizer que o Freddy não nos segue normalmente Ele não nos segue normalmente Ele só segue e a gente clica o botão Seria legal andar por aí com o Freddy Sendo seu guarda-costas Olha, eu acabei de perceber uma coisa Por que o Freddy tá destruído? Não sei se eu... Diga aí nos comentários Se ele tava inteiro no começo Eu acho que ele tava brilhante Inteirasso no começo Por que ele tá destruído agora? Que esquisito Olha a barriga do Freddy É uma boca, cara Olá, eu sou o Freddy Fazbear Deixa o seu gostei Já chegou Chegamos Entra no Mac aí Entra no Mac 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 Tá, mas de qualquer jeito Ele falou que a porta de Wellchips ali tá aberta Que que é isso? Olha o Left Fazbear Neuer Five Coins, Neuer Tipo, é negro Porque eu lembro que Neuer é preto Ou escuro, só que o Left Tá aqui, ou a Left, eu prefiro achar Eu acho mais que Left é a mulher, porque Left foi uma Olha, tem o negócio dos livros aqui O Fetch Tem mais aqui Eu acho que Left é mulher, porque se vocês lembram Bem, olha, o Left foi Um treco, uma carcaça Construída pelo Henry Pra poder capturar a Puppet Então meio que Left em si O animatório já não tem Gênero, só que o Left não tinha gênero Nenhum, nem no papel Então meio que quando A Puppet entrou dentro do Left Ela ficou presa lá, e controlando ele Então meio que o Left é só uma roupa Ambulante, não tem endoesqueleto, então ele meio que Não tem um personagem dentro dele Aqui? Pera, eu vou dar uma explorada aqui antes A TM Tem um Staff Bot ali, então o experimento vai ir lá Ok, e a Freddy? O que? Eu vou entrar nesse buraco negro? Freddy, você vai me deixar entrar lá dentro sozinho? Que isso? Que lugar é esse? Eu posso andar aqui? Cara, o jogo tá com uns bugs Muito estranhos, cara Agora voltou Você vê como é que as coisas demoram pra carregar, cara? Que esquisito Não, você Eu nem sei quem é você Olha o chip em 4K aqui, cara Que estranho Se você mudar a textura do jogo A qualidade do jogo Vai afetar alguma coisa Você vê? Olha só Que estranho Quando o jogo tá em médio A textura fica mediana Não ultra low Mas vamos lá Recarrega a lanterna Eu não usei muita lanterna até agora Mas Sempre bom ter ela recarregada Pra poder piscar em uns Phantom Freddy's Nada aqui Ok Nada aqui Ah, apresentão Apresentão Natal adiantado Ok Fiz e faz mal O que é isso? Eu posso abrir meu inventário Não posso ouvir lá no menu Aqui Comida Eu não posso fazer nada com essas coisas Não tem problema Vamos avançar Eu vi um bot ali Ok, ele tá tranquilo Alguma coisa aqui? Não Tem umas cadeiras aqui Parece uma área de espera Ou de ficar tranquilaço Muito preto Tem mais staff bots aqui Ok Cadê a legenda, irmão? Legenda As pessoas precisam ler e entender o que tá acontecendo Pra mim não precisar traduzir Geral É em áudio, né? Idioma O que é isso? Eu espero que tenha legenda, cara Por que tem legenda? Só que ela sumiu Pera, onde é que eu tô? Tá, eu tô aqui O que é que eu tô pra fazer? Encontro e escritório de segurança Não, pera Eu não vi direito Tá, escuta e escuta Encontro e escritório de segurança Ok E aí, mãe? Me fofoca não, irmão Me entrega não Olha, Ballora Glamrock Freddy Medieval Não, Funtime Freddy Medieval Nossa, essa é bem Essa é a grana vassoura direito O cara, essa é a grana vassoura Com o cotovelo Tá, mais left Mais left Essa aqui É, tem um símbolo aqui Ah, não Os animatronics são aí o burro, hein, cara Quem foi que me entregou, cara? Não tem ninguém aqui do meu lado Esquisito, hein Tá Eu não posso Eu não sou mais rápido que você Mas eu sou mais esperto que você Bem mais esperto Eu não sou um megabano É porque Corre Eu não ouviu nada, cara Você Aaaaaaah 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 Aaaaaah Esconde-se Esconda-se Esconda-se Câmeras Funcionam câmeras aqui? Por favor Carregue Aqui Eu tô aqui, né? Não, eu não sei onde eu tô O que é essa Roxane, cara? Eu tenho medo de ele sair esperando na porta eu sair Ok, ela não tá aqui Depois eu recarregando o bagoles Pra onde é que eu tenho que ir, cara? Eu tô perdido O lugar é meio escuro demais Isso aí não é a lanterra? Ah, é os minigames ali Uns games Eu tô um pouquinho só, um pouco perdido Aqui, eu acho que é aqui Olha, Nightmare Unique O que ela tá fazendo aqui? Nightmare Unique É um sorriso maroto Roxane, pra onde você foi, cara? Você tá bem? Tá Eu acho que ela não me viu O que o Furry falou pra fazer? Eu não vi, cara Eu tava correndo de um animatronic Furry absurdo Encontro outro jeito de entrar no lugar Outro jeito sempre é ventilação, cara Muito obrigado Muito obrigado Ventilação, ventilação, ventilação Run, 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 run É o Music Man, é o Music Man pequenininho E pequitutinho, ele É o Music Man O Music Man não é tão pequeno, cara O que aconteceu? É o filhotinhos dele Ele deixou os filhos dele pra trás Pra poder lutar contra a gente Olha ele ali Volta aqui, Music Man Onde eu tô agora? Pegue o distintivo de segurança No escritório da segurança Ok E onde é que fica isso? Acho que ali na porta ali atrás, né? Provavelmente é Alô? Alguém? Você viu essa tremedeira? Save, por favor Eu não sei se esse jogo tem salvamento automático Então eu vou sobrescrever Sem o meu save anterior E estamos prontos pra ir Tá, a gente já pegou isso aqui antes É o bagulho que guarda os cartões de distintivo Que foto é essa? Scott O que? Não, não, não Freddy, eu não sei o que aconteceu Freddy, o Sonic tá começando a tocar um barulho absurdo aqui Dá pra dar uma ajudinha Eu já estou panico Eu já estou panico Eu já estou panico Por isso que a Roxane não tá do outro A Roxane tá do outro Quanto tempo essa droga dessa bateria Droga, a mão dele aqui Quanto tempo essa droga dessa bateria dura Será que é tipo um Um minigame Você tem que ficar aqui Meio que até a bateria acabar Só que você não sabe Então tipo, você não sabe Se vai dar tempo Só que dá tempo Não sei Talvez o que acabe quando a bateria acabar E o Freddy vai falar Eu só vi você Olha que coincidência Eu tô com medo de chegar perto da porta Porque esse jogo já deu uns bugs estranhos A Chica comeu o braço dela Olha ali A Chica cortou o próprio braço E tem Carne ali Chica, você tá bem? Ah, tá Ela cortou o braço fora Ah, tá Saudável Freddy, você poderia fazer alguma coisa Tipo, urgentemente Não sei se você sabe Mas tem uns animais Temos querendo me matar Me esconde debaixo da mesa O que? E o oxigênio deu grito em mim, cara Eu fiquei sem respiração Tomei o Jump Jump, que é do ar E ela veio Peraí, então como é que eu vou fazer alguma coisa? Eles não estavam se mexendo Quando eu fechei a porta Tá Vem Não, a porta não Ele é muito rápido Que bosta Vou ter que jogar tudo de novo Tá Vamos lá Vamos lá Fecha Eles pararam de correr Deixa eu fechar isso aqui Eu consegui Deu certo Eu sou muito gênio Eu sou muito esperto Olha, estão ali Deixa eu ver uma coisa Deixa eu fazer um teste Senhor e senhora Roxane Olha só Olha só Os amiguinhos aqui Consegui bugar eles ali na porta Eles são simplesmente Tipo, aça ali do lado Olha que incrível Será que eu dou a volta? E consigo tirar Ver o rosto do Mount Sempre vão pegar esses bugs Pra poder fazer um Pegar umas thumbnails Estou indo muito longe Ai, funciona, cara Que estranho Esse jogo é muito bugado, cara Ele tá bom Mas ele tem muitos bugs, cara Caramba Muitos, muitos bugs Olha, eu posso pegar a bolsa Porque tem uma bolsa aqui em cima Que eu não vi Então é Eu buguei eles Eles vão ficar lá Provavelmente Até o Freddy consertar o negócio Registro de manutenção O Chica Feeding Frenzy Na padaria Não desliga Mesmo desplugado O jogo continua funcionando Não é possível Que ele tenha Tanta carga residual Eu não sei o que significa Provavelmente É uma indicação Para o que está por vir Olha a caixa de som do bagulho Caramba, vocês estão ouvindo Ele batendo na porta, cara Olha essa animação Olha essa animação, cara Ele se batendo na porta Então, do nada Ela decidiu Como é que tá a bateria ali? Tá acabando Meu, eu queria fazer um teste Mas não deu certo Ih, droga Eu queria Eu podia prender eles lá dentro Só que eu não Tá, agora Meio que eu estou Impossibilitado De entrar no escritório Que incrível, cara Eu queria fazer só um teste E funcionou Estou sofrendo do sucesso O que? Vocês viram isso? Vocês viram bem isso, não viram? Não vai dizer que essa vai ser A parte que eu perco Que eu vou ficar travado Tô falando, cara Tô começando a duvidar Sobre esse jogo Pensando que esse jogo Deveria ter mais um pouco Mais um tempo de espera, cara Tem uns bugs esquisitos Nesse jogo Eu quero ver uma coisa Quando a porta abrir Eles vão entrar lá dentro Porque a Roxane Ela veio atrás de mim Mas Olha, ela entrou lá dentro Eu sou o melhor Foi Ó, eles indo embora lá Tchau, pessoal Tchau Geragator Vai embora, Geragator Tá, a Roxane entrou por aqui Isso é um problema Tá, o Geragator Tá, a saída de incêndio Que? Por que meu bagulho sumiu? Eu acredito que eu sou teu Não Caramba, tem um Um staff bot aqui Isso é basicamente Meio como se deixar Um cadáver dele aqui Ah, tá Vai ajudar, mano Me ajudar a me matar mais rápido Isso que é Tá, o portão ali abriu Deve ser por ali Ou não Tem mais porta que esses animatrônicos Conseguem abrir Que a gente não consegue Sim Passa level de segurança Zero O quê? Tá trancado ali Aqui, talvez Olha ela ali, olha ela ali Tá, ela ali, provavelmente Ela tá ali dentro Sabe Lembre-se Sempre quando você tá jogando Qualquer jogo Se tiver qualquer jogo Mas mais o de terror Quando algum bicho ruim Tá protegendo muito uma área É porque aquela área lá É a área em que você precisa ir Lembre-se disso É um bom Uma Uma boa dica Realmente sim que funcionam as mecânicas Tá, os passos dela diminuíram Não, não tenho, Friends Posso falar um jogo rapidinho aqui, Roxane Rapidito Rapidito, rapidito Rapidito Essa área aqui é familiar, cara Essa é aquela área onde a Vanny Fica Ela tá ali Essa é aquela área onde a Vanny Fica em cima da construção Eu acho que é Um dos teasers Dos posters O primeiro poster de FNAF Security Breach Isso aqui embaixo é uma imagem PNG, né, cara Eu acho que é uma imagem PNG Tá me procurando Mas eu já saí de perto deles Há um tempão Tá, ela me viu Mas não me viu Ok Isso é bom que elas demoram um pouco De vez em quando Pra poder vir me procurar Não é sempre Roxane Embora Ela tá vindo Ela subiu em cima do bagulho ali, cara Ela é uma miranha Tem uma entrada aqui Onde eu preciso entrar Isso aqui parece uma área VIP Tá, saída de emergência Ele falou um bagulho Ah, saída de Ai Não Saiu Roxane Ela tá aqui do lado Delícia gelera Isso é um meme, né, cara Corre, corre muito dela Corre, corre muito dela Tá, eu consegui atrair ela A saída aqui Tá, vamos deixar ela Dar a volta dela Vamos pra aquela saída De emergência, vai Urgentemente Aqui, é isso aqui, né Você achou A saída de incêndio Infelizmente Não é possível Alcançá-la Sem se tornar um VIP VIP Não é um sistema De emergência Muito bom Você tem sorte De não haver um incêndio Fiz uma reclamação formal Bom, então Se eu for sair Não funciona Ok É, eu também tô preso No chão Uma armadilha de De um urso Aqui no chão Olha que divertido Quem tá ali Apareceu aqui Um negócio falando Que tá Sem bateria No meio da cutscene Tá Esconderam a Roxane Aqui Aqui atrás Não vai funcionar Eu vou precisar Mas eu saí Aqui atrás Parece um bom lugar Roxane Onde você está Roxane Ela está vindo Charimatronic Absurdo Ali Dá pra dar um Deve dar mais um Caramba Pena É, olha pra câmera Mesmo Tô falando com você Olha mesmo Tô falando com você Tá Se eu sei bem De jogos de terror Provavelmente Ela vai Pisar aqui Na ponta De onde eu tô E depois Ela vai embora Ou não Ou ela só vai embora Onde é que eu tô Tá, ela vai dar Minha volta Talvez Tá, ela foi embora Nice, nice Vamos embora Era onde que a gente Tem que ir Pra onde a gente tem que ir Agora Missões Missões Use o elevador De balcão de prêmios Da Price Corner Bem, mesmo com todos Os bugs estranhos Que o jogo tem O jogo não crashou Até agora Isso é bom Isso quer dizer que eles Conseguiram pelo menos Montar o jogo Completo E minha bateria Descarregou Eu assustado Claro que não Eu quero usar o elevador É outra coisa Só um pouco de medo De elevador No caso Bem, mas eu tô Assustado de qualquer jeito Do elevador Eu poderia correr Até o elevador Porque provavelmente Vai ter cutscene E aí ela não vai me pegar É aquele cara do mapa De novo Vai embora Eu já tenho um mapa Vai embora Vai embora Sai Não Olha quem tá aqui É Vanessa Olho Vesgo Com sobrancelha preta e amarela Ela apresentou a sobrancelha Cara, você viu aqui Não sei se era sombra Eu acho que era Bugs mesmo Da configuração de médio gráfico Onde eu estou? Olha tudo isso Olha um monte de tralha ali atrás Uns colecionáveis na realidade Deve ser caro pra caramba Recarrega a lanterna Eu aposto que você é bem esperto Gregory É, eu sei Eu sei seu nome Você está encrencado Hoje não é a noite Pra me fazer perder tempo Então Você vai esperar bem aí Em Achados e Perdidos Até os seus pais Ou a polícia chegarem Nossa Ah, isso aqui é Achados e Perdidos É Vini Está se divertindo Não muito Não muito Tá Eu posso sair daqui? Ventileixo Não dá É Houve algum é aqui Aqui Ah não Acho que é Vini chegando Corre Tá um bagulho de ventilação Abre, abre Sai Ele está me seguindo Run, run Eu vou pro elevador de novo Esqueira, direita, direita Eu fui na direita Outra vez eu vou na direita De novo Desce Desce o elevador Aquela mulher me encontrou Você recebeu essa mensagem Venha para a entrada Da Roxy Raceway No segundo andar Eu impirei algumas caixas Para que você Possa pular É, acerca E me encontrar Alguma coisa está Interferindo No meu sinal de comunicação Venha para Roxy Raceway Eu posso te ouvir Estou no meu caminho Corrosão Alguma coisa assim Mas eu não acho Que seja o caso Tem mais staff bots Aqui Tem mais cuidado Com os staff bostas Ali Aquelas drogas Aqueles animatronics Além de eles Não só simplesmente Alertam Os inimigos Sobre a área Eles pegam você Também Ponder Onde é o Roxy Raceway Não, aqui não é o Roxy Raceway Onde que é isso É ali embaixo Mas eu não posso descer Então deve ser aqui Se abriu é isso aí Se não tem bloqueamento De segurança É imaginar, mano Imagina você está querendo Ir para o céu Você está prestes a ir para o céu Mas eu dissesse Você precisa de nível De segurança level 4 Aí sim seria um problema Tá, o Freddy falou Para usar umas pilhas de caixas Para poder escalar Isso aqui são caixas Mas não uma pilha São só caixas Tem uma gradu... Ah lá, é o que eu falei, cara É nível de segurança Level 0 na realidade Não é level... Achei que fosse o pé do Freddy Esmagado aqui Mas não Essa pilha de caixas Não Aquela pilha de caixas Parece uma bela pilha de caixas Que o animatronic montaria O que? Eu caí Ô, bosta Eu buguei aqui atrás Ah, não É aqui mesmo Vamos, Freddy Freddy, não O Freddy Olha o Freddy Não, o Freddy Você é o meu melhor amigo, cara Ele não está bem, mano Ele está muito mal Bem mal ele está Não se preocupe, Freddy Estamos bem Eu estou bem Eu perguntei a hora Eu perguntei a hora que eu me levava E eu estou tentando me levar para as partes e serviços Ah, tem um capacete aqui É, tem uma coelha Furry correndo por aqui Eu não tenho particularmente nada Contra furries Exceto essa furry que está tentando me matar, cara Aí sim é um problema que eu tenho E ela é uma furry, então é... Tem um bagulho de cura ali Cura não De curar minha bateria É cura Pera, Freddy Por que você está falando da sua perna? Estão ouvindo? Que estranho Freddy, não morra Ele vai se sacrificar Ele vai falar Boa sorte Ele vai cair Não morra, Freddy Não morra O animatronic favorito Desse jogo, pelo menos Ah não, ele não morreu Está bem Uma bela thumbnail aí, cara Deixa eu pegar uns ângulos aqui Ok Eu sempre gosto de falar Quando eu vou pegar a foto Para thumbnail no vídeo, cara Engraçado Está recarregando o flashlight E salvar E encerrar o vídeo por aqui É isso aí, pessoal Mais um vídeo de FNAF Security Breach Vamos ajudar nosso amigo Freddy Aqui no próximo episódio Então se inscreve Ative todas as notificações Para não perder também Deixe seu gostei Comente aí também Qual foi a parte favorita do vídeo Ou quais são as suas teorias Sem spoiler, por favor Porque tem muita gente aqui Que não assistiu No canal de outras pessoas Ou não pode jogar Ou está esperando Para eles conseguirem jogar no PC Ou no console deles Algum tempo no futuro Ou quando fazer um upgrade Mas é isso aí Na esquerda vai aparecer Algum episódio anterior Ou talvez o próximo De Security Breach Quando eu lançar Se você está aqui meio tarde E se não tiver Vai aparecer um vídeo de teorias Talvez Falando sobre o FNAF E na direita vai ter a playlist Então é isso aí Deixe seu gostei Para o Freddy Fazbear E um like É mais um porcento de bateria Para o Freddy Então é isso aí Valeu E um porcento de bateria E um porcento de bateria